Música Bom que você é linda e idiomática Um facho de luz acima em uma arte Eu fiquei tentando me comunicar Mandei mensagens telepáticas Depois me perguntei Ensina da Resolve Na minha matemática É você de sapato também Dançando numa sala de esprezo É você de sapato também Dançando numa sala de esprezo Quando vi você ali na minha frente Toquei as suas pernas gostosas e potentes É quando você sente a minha presença Fica de cabeça pra baixo Enquanto requebra só de brincadeira Por qualquer besteira É você de sapato com ele Dançando numa sala de esprezo É você de sapato com ele Dançando numa sala de esprezo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.